Fala galera do Versus! Estamos chegando no último dia do ano e o Quick Play dessa vez não poderia ser diferente. Estamos com uma retrospectiva dos melhores momentos do ano 2017 dos eSports. Eu sou a Cherry Gomes, então pega as notícias! Esse ano foi um ano muito importante para o mundo dos eSports. Tiveram novas competições, novas line-ups, novos investimentos e o Versus justamente é isso. É um portal em que fala não somente de um jogo ou de dois jogos, fala de todos os jogos do mundo competitivo. E por falar nas line-ups mais importantes do mundo, não poderíamos deixar de mencionar a equipe mais famosa brasileira que é a SK Gaming, que esse ano somente assim levou oito títulos internacionais. Eles já começaram bem em abril mostrando a capacidade do CSGO brasileiro, mas dentre todos os oito títulos tem três que são super importantes. A Pro League Mundial, a DreamHack e o Intel Extreme Masters que eles levaram assim ó, beijinho. Além da SK Gaming, nós temos outra equipe verde e amarela que não poderíamos deixar de mencionar na nossa retrospectiva. A Immortals mudou super bem esse ano, inclusive conquistando o vice-campeonato do Major. Mas nem tudo são flores. Embora o time tenha ido super bem, tiveram alguns problemas e algumas pessoas saíram da line-up. Mudando de jogo, vamos falar agora sobre o cenário brasileiro e mundial de League of Legends. O primeiro split do CBLOL foi conquistado pela Red Cannons, isso vocês já sabem, BRTT e Yoda jogou. Já o segundo split, a Team One, mesmo depois de todo mundo azarando o time, conseguiu levantar o caneco do segundo split do CBLOL. Por falar em esperar, ninguém imaginava que algum time ia bater a SKT1, que era tricampeã mundial de League of Legends. Chegou a Samsung Galaxy, bateram os invictos da SKT1 e levaram o caneco. E com esse resultado do Mundial, vai ficar para sempre uma imagem que tocou o mundo do League of Legends, tocou o mundo do eSports. Faker, que é considerado o melhor jogador do mundo de League of Legends, entrou em lágrimas depois da derrota. E por falar em grandes investimentos, não poderíamos deixar de mencionar a entrada de dois grandes clubes de futebol no cenário de eSports. Flamengo conseguiu uma vaga na desafio 8, vai disputar para quem sabe chegar no CBLOL. E a Red Canis fechou uma parceria com o Corinthians. Então, ó, futebol está entrando com muita força no eSports, coisa boa está vindo aí. Agora vamos falar sobre jogos de luta. Pela primeira vez, nós tivemos dois brasileiros disputando a Capcom Cup, que é o principal campeonato Street Fighter V do mundo. Brolinho, Didi Mocoffi, olha, parabéns, vocês representaram o Brasil super bem, chegando no principal campeonato do mundo. Estou de parabéns, sério mesmo, muito obrigada. Mas, na verdade, quem levou o título foi o Dominicano Menardi. Foi o primeiro latino a conseguir chegar nas finais e levantar o caneto. O Brasil não é só bom no futebol de campo, não. No futebol virtual, nós temos ótimas pessoas representando. Que é o Gui Fera, que levou o Mundial de Pés desse ano. Olha, está de parabéns, Brasil. O que é isso? O que está acontecendo, gente? Esse título foi tão importante para o Brasil, que inclusive foi dado na final da Liga dos Campeões da UEFA. Olha, isso é muito importante. Mostra como o cenário do esporte virtual está entrando com muita força. Voltando a falar sobre a FPS, pela primeira vez na história nós tivemos uma grande competição de Rainbow Sixers aqui no Brasil, que foi a terceira temporada da Pro League Mundial. Mesmo com a Black Dragons na final e a casa lotada de torcedor, o time brasileiro não conseguiu levar o título, que foi dado para a NC Sports sendo a primeira grande campeã mundial depois da Penta. E por falar em BD, e isso eu posso falar com convicção, os nossos picos do Crossfire levantaram pela primeira vez o Mundial do jogo, que foi o Crossfire Stars Invitational. Eles ganharam em cima do time da Super Valiant, que era tido como o melhor time do mundo. Olha a moral, hein? Vamos falar agora sobre o Dotinha. Pela primeira vez na história nós tivemos um time brasileiro a disputar o Major, que foi a SG. Então, parabéns, meninos. Mas no The International, que é o principal campeonato do mundo, que é o Mundial de Dota, quem levou a melhor foi a Team Liquid, levando 10 milhões de dólares para casa. Meu Deus do céu. E como os heróis nunca morrem, vamos falar sobre Overwatch. Pela primeira vez nós tivemos um representante brasileiro, o Hydration, a disputar a Liga Mundial de Overwatch. E como nós do Verso falamos sobre todos os tipos de jogos, não poderíamos deixar de parabenizar e mencionar as outras categorias que tiveram o mundo afora com os nossos brasileiros. Então, muito obrigada a galera do Paladins, Rastom, Smite, StarCraft, Clash Royale, WoW, Heroes of the Storm, Vainglory, Point Blank masculino e feminino, Warface, COD e tantos outros que representaram tão bem o Brasil. A gente espera que 2018 seja um ano maravilhoso para o mundo dos eSports. Saibam que não é somente um joguinho, são vidas, são sonhos, é o meu sonho, é o sonho de vocês. Então, a gente espera que 2018 seja repleto de investimento, repleto de campeonato bom, porque brasileiros, gente, a gente tem muito potencial, é só acreditar na gente. É isso, gente, espero que vocês tenham curtido o vídeo, deem um like, se inscrevam no canal, aperta o sininho para receber notificação que a gente está crescendo e a gente depende de vocês. Um beijo da Thierry e um ótimo ano novo para vocês. Um beijo da Thierry e um ótimo ano novo para vocês.